Ligaram pra minha casa oferecendo uma grana Ela falou pra mim Ligaram pra minha casa oferecendo uma grana Ela falou pra mim Tô roando, te quero na cama Alô, tão roando? Então, fica na posição que eu te pego com pressão Vai, 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 vai Alô, tão roando? Ligaram pra minha casa oferecendo uma grana Agora os Dom Juan são os garotos de programa Pra me ter que pagar você não vai se arrepender Dom Juan, meu gostosinho, venha me satisfazer Pra me ter que pagar é pressão até de manhã Todo meu dinheiro é pra você, meu Dom Juan Então me diga, Ruanita, o que é que você quer? Meu garoto de programa, quero ser sua mulher Vai! Ligaram pra minha casa oferecendo uma grana Agora os Dom Juan são os garotos de programa Pra me ter que pagar você não vai se arrepender Dom Juan, meu gostosinho, venha me satisfazer Pra me ter que pagar é pressão até de manhã Todo meu dinheiro é pra você, meu Dom Juan Então me diga, Ruanita, o que é que você quer? Meu garoto de programa, quero ser sua mulher Vai! Ruanita, o que é que você quer?